Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui a nossas aulas sobre Filosofia e Sociologia do Direito. Bom, retomando, na aula passada, nós tratamos sobre o livro Michel Foucault e o Direito, do professor Márcio Alves Fonseca. Nesse livro ele trata de diferentes imagens do direito na obra de Michel Foucault, e essas imagens são basicamente três. Existem, nessa obra de Foucault, o Direito como Legalidade, que é um direito tradicional, que a gente estuda na faculdade, que a gente já conhece, Direito como Sistema de Leis. Às vezes, quando Foucault fala sobre direito, ele está falando desse mesmo direito. É uma perspectiva teórica. Depois, quando nós tratamos da perspectiva prática, nós nos deparamos com uma diferente imagem do direito em Foucault, que é o direito normalizador. É um direito que está implicado com processos de normalização. E, por fim, algumas vezes, quando o Foucault fala em direito, ou quando ele trata do fenômeno jurídico, ele vai buscar um direito que seja forma de resistência. Resistência à normalização. Faltou fechar o parênteses aqui. Isso tudo está explicado de uma forma mais detalhada na aula. Foi explicado na aula passada, que vocês têm acesso aí pelo YouTube. Por que que eu quis traçar essa síntese aqui com vocês, para começar a conversa de hoje? Para fazer uma advertência que talvez não tenha ficado clara na aula passada. Quando o Foucault fala, principalmente, sobre direito normalizador, ele está fazendo, sobretudo, a crítica desse direito. Na aula passada, eu fiquei preocupado em deixar claro o que é esse direito normalizador, o que é normalização, o que é norma. Mas, talvez, eu não tenha deixado tão claro que, quando o Foucault faz esse trabalho, ele está criticando esse direito normalizador. Ele está revelando, descrevendo, mas, sobretudo, criticando. Essa crítica, para Foucault, é inerente à atividade filosófica. Foucault considerava a atividade filosófica como uma contínua experimentação crítica. A atividade filosófica, para ele, é uma contínua crítica dos sistemas de pensamento. Então, a crítica é inerente à obra do Michel Foucault. Isso tem tudo a ver com a defensoria, porque é uma instituição que busca fazer a crítica do sistema jurídico. Muitas vezes, não apenas porque é adequada essa crítica, mas porque ela precisa fazer a crítica para conseguir desenvolver o seu trabalho. E Foucault considerava que as condensações dessas experiências críticas poderiam ser vertidas em textos que ele chamava de ensaios. Então, os ensaios, para Foucault, são essas condensações de experimentações críticas, de raciocínio crítico. Que, depois de muito refletir, depois de muito estudar, pesquisar, o filósofo pode verter em textos que são ensaios. Esses ensaios, portanto, são experiências críticas. É importante deixar bem claro isso, que ao estudar Foucault, a gente tem que ter em mente que ele não está apenas descrevendo aquilo que ele quer explicar, mas ele está, sobretudo, criticando. Com isso, a gente fecha o nosso estudo sobre o livro Michel Foucault e o Direito. Ficou alguma dúvida? Para quem não estava na aula passada, não acompanhou a aula passada, está um pouco assim, está muito abstrato, né? Mas, estudando a aula passada, vocês vão conseguir entender melhor. Ficou alguma dúvida dessa síntese? Podemos avançar? Sim. Então tá, agora nós vamos começar a falar, propriamente, do livro A Verdade e as Formas Jurídicas. A Verdade e as Formas Jurídicas é o livro que passou a ser cobrado na Defensoria de São Paulo a partir desse último concurso, o oitavo concurso. Anteriormente, era cobrado vigiar e punir. E o que é essa Verdade e as Formas Jurídicas? A Verdade e as Formas Jurídicas é um livro que foi publicado a partir de palestras que o Foucault deu num período que ele esteve no Brasil. Então ele veio ao Brasil em 1973. Em maio daquele ano, ele proferiu uma série de cinco palestras na PUC do Rio de Janeiro. E essas palestras foram vertidas em textos e publicadas sob o título A Verdade e as Formas Jurídicas. Então nada mais é do que um conjunto de palestras, tá? Aí eu vou passar aqui pra vocês a estrutura do livro, mais ou menos, como que é. Então, A Verdade e as Formas Jurídicas. Então foram conferências que ele proferiu no Brasil, entre 21 e 25 de maio de 1973. É interessante a gente saber que em 1975, dois anos depois, ele publicou a primeira edição do Vigiário e Punir. Então, a Verdade e as Formas Jurídicas é anterior ao Vigiário e Punir. Possivelmente, na verdade é bem provável, que os trabalhos de produção do Vigiário e Punir, em parte foram concomitantes com as reflexões dele quando ele proferiu essas palestras. Vocês vão perceber isso quando a gente chegar lá na quarta e na quinta conferência. E tem uma relação muito acentuada com o Vigiário e Punir. Tanto que eu pretendo, quando for tratar dessas conferências, tratar junto do Vigiário e Punir. Então, são cinco conferências. Na primeira, ele vai falar sobre a teoria do conhecimento. E na segunda, ele vai falar sobre essa busca pela verdade na Grécia, na Grécia Antiga. E ele vai fazer essa análise, sobretudo, analisando a história de Édipo. Na verdade, o texto de Édipo rei. Na terceira conferência, então perceba que a primeira conferência é estritamente teórica. A partir da segunda, ele vai começar a traçar uma perspectiva histórica, até cronológica mesmo. Na terceira, ele vai entrar na Idade Média. E também, em parte, na Modernidade. Tô falando aqui de Idade Moderna. Não Modernidade, essa pós-Modernidade, não. Idade Moderna, final da Idade Média e tal. E, na quarta conferência, ele vai entrar na Idade Contemporânea. Ele não dá esses nomes, tá? Isso aqui eu tô traduzindo pra vocês, pra que vocês consigam entender uma linha do tempo nisso tudo. Porque as conferências, elas não têm nem título. Elas não são capítulos. Elas são, enfim, simplesmente dias que ele foi e proferiu palestras, né? Então, é a Idade Contemporânea. E, na quinta, finalmente, ele vai entrar naquilo que realmente era o centro, provavelmente o centro da atenção dele, que é a sociedade disciplinar. Eu sei que a letra tá horrível, é que eu vou escrevendo e quero ir explicando junto. E aí, vocês já viram, né? E aí, o livro é fechado com o que se diz como uma mesa redonda. Que, na verdade, nada mais é do que um debate que teve, depois de todas essas palestras, do Foucault com alguns intelectuais ali, importantes. Eu preciso verificar isso, que eu vou falar agora, mas é quase certeza, tá? Essa parte da mesa redonda, que fecha o livro, ela não cai no concurso, ela não tá no edital. Eu vou verificar isso daí pra vocês, tá? Mas é, ó, 90% de chance, pelo que eu me lembro, não é cobrada a mesa redonda. Então, são cobradas essas cinco conferências, o texto dessas cinco conferências, tá? E faz sentido não ser cobrado porque o teor das discussões, ele escapa um pouquinho. Pensa só, né? Tá ali com vários intelectuais importantes e tal, e tem o Michel Foucault ali pra poder debater questões que eles estão pesquisando, com as quais eles se debruçam e tal. Então, eles não queriam perder, na verdade, a oportunidade de discutir o que eles queriam discutir com o Foucault, né? E, obviamente, acaba fugindo um pouquinho dos temas das palestras, tá? Vocês conseguiram copiar? Sim. Então, essa lousa aqui, é só pra entender que existe uma linha histórica que ele foi traçando. Ele trouxe algumas questões conceituais, primeiro, teóricas, depois ele traçou mesmo uma história. Uma história da busca pela verdade. Mais do que isso, como que se dá essa busca pela verdade a partir de práticas judiciárias, das formas jurídicas. Então, ele quis traçar essa história. Agora eu vou fazer uma outra lousa, que na verdade traduz de que forma que ele vai construir essa discussão ao longo de todas as conferências. Eu volto a dizer que isso não é assim. Não foi o nome que ele deu, não está dessa forma como o título, tá? Eu estou tentando, na verdade, simplificar. Pra facilitar o entendimento de vocês. É uma simplificação didática, né? Aquilo que eu sempre falo. Então, a verdade e as formas jurídicas. A gente poderia traduzir todo o tema, toda a discussão, como uma discussão a respeito... A respeito do conhecimento. Teoria do conhecimento. Não pra buscar a construção de uma teoria geral. Porque Foucault é avesso a essa ideia de construir teoria geral, de construir um sistema. Nós vimos que ele está mais focado na crítica. Mas ele vai discutir alguns aspectos teóricos sobre conhecimento. E as formas jurídicas. Essas formas jurídicas, na verdade, são práticas... Judiciárias. E aqui vocês precisam se despir um pouco da concepção de poder judiciário. Não é exatamente isso. São práticas que visavam realizar o direito, a partir da busca sobre a verdade daquele fenômeno jurídico. Ou daquele fato jurídico, né? E, subjacente a tudo isso, estão os grandes temas debatidos por Foucault em toda a sua obra. Não apenas nessa aqui. Que ele sempre pesquisou, estudou e debateu as relações de poder. Ele não dissocia conhecimento de poder, nem as práticas judiciárias das relações de poder, que estão sempre envolvidas. Também subjacente a tudo isso, está o estudo dos discursos. Discursos para Foucault não tem o sentido estrito que a gente costuma atribuir. Ah, o fulano fez um discurso. Quer dizer que foi um texto que ele foi, ficou na frente de todo mundo para exortar alguma prática, para, enfim, estimular, para qualquer coisa. Não é isso. Discursos para Foucault são, digamos assim, as construções sociais e políticas que uma determinada sociedade mobiliza para funcionar de um determinado jeito. Essa definição que eu dei não está no texto, tá? Eu estou tentando só fazer com que vocês não pensem em discursos de uma forma estrita, como a gente pensa hoje. Os discursos para ele são as organizações de ideias que estão subjacentes a uma determinada realidade social. Está um pouco abstrato, mas digamos assim, para a sociedade entender a escola como uma coisa boa, aqui eu estou simplificando bem grosseiramente mesmo. Para todo mundo dizer que escola é uma coisa boa e a escola poder funcionar como ela funciona, existe toda uma série de discursos que circulam na nossa sociedade e que fazem com que todo mundo entenda dessa maneira. Esses discursos não são só discursos políticos, econômicos, não. Eles estão plantados em toda a estrutura social, em coisas das mais pequenas até as mais importantes para aquela sociedade. Ele vai fazer uma investigação disso, desses discursos, como que eles surgiram, como que eles se desenvolvem, amadurecem, circulam entre as pessoas e qual que é a função deles, né? E também a questão que é igualmente importante para Foucault, que é a questão do sujeito. A formação do sujeito, né? Como que o sujeito se conforma perante a sociedade. Ao debater as teorias do conhecimento, sobretudo no primeiro capítulo, ele vai tratar de diferentes concepções sobre o conhecimento. Uma delas é a concepção do Spinoza. Spinoza foi um filósofo, um filósofo racionalista, que produziu uma teoria do conhecimento. Ele também vai debater a teoria do conhecimento, segundo o marxismo. E, por fim, ele também vai discutir a teoria do conhecimento, eu nunca sei escrever, de Nietzsche. Pelo amor de Deus, né? Enfim, a teoria do conhecimento de Nietzsche. Eu volto a repetir. Isso não está organizado dessa forma no texto. Eu decidi organizar dessa forma para que fique mais claro. Para ficar de forma gráfica a discussão global, macro, do livro inteiro. E, ao discutir essas práticas judiciárias, ele vai tratar de alguns modelos de práticas que organizam essa busca da verdade no âmbito jurídico, judicial. Tem o modelo da prova, o modelo do inquérito. Inquérito é uma palavra que eu acho que, assim, em francês é enquete. E é enquete mesmo, igual tem enquete em português. Eu acho que talvez ficaria melhor, mas quem sou eu para discutir tradução, né? Eu, e eu volto a fazer também uma advertência que eu já fiz na aula passada. Eu sou um relis concurseiro que estudou o livro e passou na prova. Eu não sou um acadêmico, nem um pesquisador, nem uma autoridade no assunto. Eu sou alguém que estudou o livro e falou assim, como é que eu posso facilitar a compreensão para quem está estudando para a prova de concurso, tá? Então é de concurseiro para concurseiro. E tem um outro modelo de práticas, que é o modelo do panoptismo. Naquela outra lousa que eu fiz, aquela diretriz histórica que ele vai traçar, é uma diretriz mais ou menos que segue isso aqui, ó. Ele vai falar do modelo da prova, vai falar do modelo do inquérito em diversos momentos, e vai falar do panoptismo. Completamente o outro. Ele convive, né? Esses modelos convivem entre si. Mas em um determinado momento, algum deles vai preponderar. Tá? Então essa aqui é a organização gráfica das discussões do livro. E aquela primeira conferência, ela vai estar mais focada nisso aqui, ó, nesse eixo. Discutir as teorias do conhecimento. Pode apagar aqui? Sim. Tá? Tenham sempre isso aqui em mente, tá? Isso aqui é assim. É uma representação da discussão global do livro. Então eu vou estar sempre voltando, imaginariamente, para essa lousa. E eu espero que vocês consigam voltar também, tá? Eu vou deixar essa parte aqui porque ela é diretamente relacionada com a primeira conferência. Na primeira conferência, ele vai discutir as teorias do conhecimento. E aí, como é que essa questão do conhecimento sempre foi tratada? Ela foi tratada, do ponto de vista teórico, entre algo que se desenvolve entre um sujeito, um sujeito de conhecimento, um sujeito de conhecimento, um sujeito de conhecimento, um objeto a conhecer, né? O que fundamenta essa relação aqui é a busca pela verdade. Uma verdade que é a respeito desse objeto, esse objeto a conhecer, né? Então tem um conhecimento aqui que se desenvolve como uma relação entre um sujeito e um objeto que tem como finalidade a busca pela verdade. Então é um tipo de relação que se desenvolve cuja finalidade é a busca da verdade. E tem aqui, fora disso tudo, alguns fatores externos. que influenciam nesse tipo de relação. Isso aqui não está no livro também. Isso aqui é assim, como se fosse um pressuposto para a discussão dele. É como, de maneira geral, a questão do conhecimento foi tratada sempre. Mas tá, mas nessa busca pela verdade, existe sempre N dificuldades. que ocorrem e que acabam, muitas vezes, na maioria das vezes, impedindo o conhecimento dessa verdade aqui. Uma série de dificuldades que acabam impedindo que essa relação de conhecimento se dê de forma efetiva, vamos dizer assim. E aí, cada uma das concepções sobre o conhecimento vai dar, entre aspas, uma resposta para esse problema. E aí, nós precisamos ter um pouquinho de cuidado, porque é o seguinte, na primeira conferência, que ele vai discutir essas concepções aqui, e aí ele próprio também, Foucault, vai fazer a crítica dele, sempre crítica, e construir, assim, a visão dele a respeito disso. Nós temos que ter um pouquinho de cuidado, porque ele faz da seguinte maneira. Ele faz a partir de um texto do Nietzsche, em que o Nietzsche rebate a concepção do conhecimento do Spinoza. E aí, o marxismo vai entrar nesse bolo aí. Mas, então, imaginem só, sou eu falando aqui, sobre um texto do Foucault, no qual ele estudou Nietzsche, numa parte da obra de Nietzsche, em que ele discute e se contrapõe à concepção do Spinoza. Então, assim, quando a gente começa ali a falar de Spinoza, é de quarta a quinta mão. Nós não estamos absolutamente fazendo justiça à obra de Spinoza sobre o conhecimento. Mas, na verdade, ela funciona como um recorte que foi traçado para que Foucault pudesse construir o raciocínio dele. Então, não é diretamente Spinoza falando, é o que Foucault estudou a elite, discutindo Spinoza. E o marxismo vai entrar no bolo, vocês vão ver como. Tá? Muito bem. Como eu disse, a busca pela verdade tem diversos problemas e diversas dificuldades envolvidas. E aí, o que que... Onde é que tá pegando? O que que tá acontecendo aí? Cada um desses autores vai dar, digamos assim, uma resposta, né? Spinoza vai falar... Vai falar o seguinte, olha, o problema tá nesse tipo de relação que tá sendo desenvolvida entre o sujeito de conhecimento e o objeto de conhecimento. Porque o problema não tá no sujeito, isso é Spinoza, tá? O problema não tá no sujeito de conhecimento. Esse sujeito, é... Imaginem só, ele era um filósofo racionalista. Enfim, ligado ao antropocentrismo, enfim. Esse sujeito, ele é perfeito. É o ser humano. Ele tem a razão. Ele tem capacidades extraordinárias. Ele tem a faca e o queijo na mão. O problema não tá nele. E o conhecimento tá na natureza do ser humano. A natureza humana busca o conhecimento. Então, o problema não está nele. O problema tá no tipo de relação que tá sendo construída. Por esse sujeito do conhecimento, com o seu objeto a conhecer. Spinoza vai focar nisso. Ele vai dizer o seguinte. Se nós queremos que essa relação produza a verdade, no sentido de acesse uma verdade que está na natureza, um conhecimento que está na natureza, e que o homem tem capacidade de acessar, Se nós queremos que isso funcione, esse tipo de relação precisa ser uma relação de harmonia. O sujeito de conhecimento precisa construir uma relação de harmonia, de comunhão com o seu objeto a conhecer. Esse tipo de harmonia é uma relação de paz, uma relação de proximidade, uma relação de, por que não, respeito. É como se ele dissesse assim, como é que o ser humano quer conhecer um objeto da natureza, se ele se coloca a milhas de distância dele. Se ele se coloca de longe, como um observador longínquo, como um observador que muitas vezes despreza o seu objeto de estudo. Ele vai falar, não, você não pode desprezar o seu objeto de estudo, você tem que respeitá-lo. Você não pode, você não pode ter um sentimento negativo a respeito desse objeto. Você tem que desenvolver uma relação toda positiva, né, com o seu objeto de conhecimento. É uma relação verdadeiramente de afinidade que tem que ser construída. Isso Spinoza, tá? Então, pra Spinoza, o conhecimento tá na natureza do ser humano, o ser humano é racional, ele pode acessar esse conhecimento. Pra isso, ele tem que construir uma relação com o seu objeto a conhecer, uma relação de harmonia, uma relação de afinidade. É como se ele estivesse dizendo assim, Eu quero conhecer essa mesa, tá? Aí eu tenho que chegar um dia e observar com cuidado. Eu tenho que trazer um verniz e passar nela pra ver como que fica. Eu tenho que tratar com respeito e tal. É uma brincadeira idiota, mas é como se fosse assim que ele dissesse, tá? Pra conhecer a verdade sobre as coisas, tem que ser construída uma relação desse tipo. E... A essa visão vai surgir de maneira totalmente contraposta a visão de Nietzsche. Por quê? Porque, para Nietzsche, o problema também está no tipo de relação. Mas, ocorre que a relação que é efetiva, que produz conhecimento, que tem acessado a concepção humana a respeito de verdade, não é uma relação de harmonia. Nietzsche vai chegar assim já com o pé no peito. Vai falar, não tem nada a ver. Porque a relação que produz ciência é uma relação violenta, né? É uma relação de conflito. É uma relação de distância mesmo. Então, para Nietzsche, se eu quero conhecer essa mesa, eu tenho que já chegar e tacar fogo nela pra ver se queima. Aí eu vou anotar. Queima. Entendeu? O material queima. Tá. Aí eu fico assim, entendeu? Bem sadicamente. Queima. Aí, depois, eu chego aqui e... Tá. Quer conhecer a mesa? Desmonta essa porcaria. Aí eu chego e já desmonta tudo. Né? É uma relação de conflito. É como se fosse uma guerra que eu estou travando com o meu objeto de conhecimento. Nietzsche vai dizer isso. A ciência, ela é produzida assim. Ele não faz assim, ah, isso aí é linda. Não. É desse jeito. Tá? Ele vai falar assim, nada a ver o que Spinoza falou. E aí tem uma construção interessante que o Foucault traz, que é justamente contrapondo os instintos, os sentimentos humanos envolvidos nessa relação de conhecimento, pra Spinoza e pra Nietzsche. Eu vou tomar a liberdade de ler pra vocês. Ó, Spinoza dizia que se quisermos compreender as coisas, se quisermos efetivamente compreendê-las em sua natureza, em sua essência e, portanto, em sua verdade, é necessário que... E se Spinoza, hein? Nem se se escreve assim, acho que o S é mudo, sei lá. É... É necessário que nós nos abstenhamos de rir das coisas, de rir delas. De deplorá-las ou de detestá-las. Somente quando estas paixões se apazigam, podemos, enfim, compreender. Então, Spinoza vai dizer, você quer compreender a mesa? Para de desprezar ela. Para de tratar com descaso. Para de detestar, enfim, seu objeto de conhecimento. Enquanto você continuar agindo dessa maneira, você não vai ter uma relação de conhecimento efetiva. Já Nietzsche vai dizer... Nietzsche diz que isso não somente não é verdade, mas é exatamente o contrário. O que acontece? Inteligere, compreender... Inteligere, compreender... Não é nada mais que um certo jogo. Ou melhor, o resultado de um certo jogo. De uma certa composição ou compensação. Entre rir, deplorar e detestar. Então, Nietzsche vai dizer assim... É o contrário. Você quer compreender, você vai desprezar, você vai rir, você vai ter uma relação de ódio. Que aí você vai querer vencer aquele seu objeto de estudo. Travar uma guerra com ele e disso tudo vai surgir o conhecimento. E aí é o segundo ponto relevante dessa discussão. Vocês lembram que eu disse? Que para Spinoza, o conhecimento está na natureza. A verdade da coisa, a verdade da mesa, está aqui na mesa. Eu só preciso acessar. E eu, enquanto ser humano, eu tenho vocação... Para os racionalistas... Eu tenho vocação a conhecer isso daí. Está na minha natureza humana a possibilidade e os meios de conhecer esse objeto. Então, para Spinoza, o conhecimento está na natureza humana. E a verdade está na natureza das coisas. Já para Nietzsche, ele vai dizer... Não está o caramba. Não está. O conhecimento, ele é uma coisa... A ciência, né? É uma coisa que surge dessa batalha. É uma coisa que... Aparece, digamos assim... Nessa guerra que eu travo com o meu objeto de estudo. Então, eu estou ali lutando com ele. E surge o conhecimento. O conhecimento, portanto, para Nietzsche, é... Essa palavra é chave. É uma invenção. O conhecimento é inventado. Ele não está na natureza. O ser humano inventa o conhecimento a partir da sua luta com as coisas. Da sua luta contra as coisas. Tem uma frase no livro que é bastante simbólica disso. Porque é assim. Ele fala que o conhecimento é uma centelha entre duas espadas. O conhecimento é uma centelha. Isso está dessa forma no livro. Agora sim. Agora não é o concurseiro Fernando falando. Agora é Foucault. O conhecimento é uma centelha entre duas espadas. Para Nietzsche. Não está na natureza das coisas. Coisa nenhuma. E Foucault vai adotar essa perspectiva. Porque Foucault é muito avesso à ideia de uma natureza das coisas. A ideia de uma natureza humana, única, perfeita, imutável, universal. Foucault não adota esse tipo de coisa. Aqui, na página 30 de A Verdade e As Formas Jurídicas. O conhecimento vai aparecer como a centelha entre duas espadas. Spinoza foi, de todos os filósofos ocidentais, quem levou mais longe uma concepção de conhecimento como adequação, beatitude, unidade. Já Nietzsche coloca no cerne, na raiz do conhecimento, algo como o ódio, a luta, a relação de poder. E aqui vocês voltem para aquela lousa imaginária lá, que a relação de poder é um dos objetos privilegiados da discussão Foucaultiana. Aí vocês devem estar pensando, tá bom, mas o cara esqueceu do marxismo. Tá querendo enganar a gente aí, botou o marxismo aí como que não quer nada e tá querendo fugir. Não, não tô. Qual a questão do marxismo? O marxismo vai dar uma outra resposta para os problemas envolvidos no conhecimento. Qual é a resposta do marxismo para isso? Gente, novamente, é concurseiro, não é estudioso de Marx falando. A resposta do marxismo para isso é a resposta do marxismo para todo e qualquer problema, que é... Filho, sabe por que o sujeito não acessa a verdade? Porque tem uma parede aqui. Essa parede é construída por fatores externos, que são condições políticas e, sobretudo, econômicas. Então percebam, o marxismo joga para fatores externos os problemas relacionados aos obstáculos entre o sujeito de conhecimento e a verdade. São esses fatores externos que atrapalham. Ponto. Fim de papo. E aí, Foucault vai ter uma discussão bastante interessante, que aí vai falar assim, será que basta pensar assim? Será que não tem mais coisas aí envolvidas, né? Nós já vimos que Foucault adota mais ou menos a perspectiva de Nietzsche. Foucault vai dizer que tem relações de poder envolvidas, né? Aí o marxismo congloba isso e transforma isso em relações de opressão. Tá, tem poder, mas é um poder que oprime. E por isso ele funciona como um obstáculo entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Mas aí percebam, Foucault é genial perceber isso, na minha humilde opinião. Ele fala assim, ao construir esse tipo de raciocínio, o marxismo não se difere em nada da concepção racionalista, digamos, entre aspas, liberal, clássica, teológica até, de Spinoza, por exemplo. Por quê? Porque a chave aqui, ó, é o sujeito. O marxismo foge dessa discussão do sujeito. Tô sendo aqui um pouquinho assim, veemente, mas é só pra dizer que Foucault debate de uma forma muito vívida, tá? Com essa concepção marxista. Ele vai dizer, o marxismo, ele meio que sem querer ou querendo, né? Como o Chaves, ele adota um sujeito universal, um sujeito abstrato, aquele homem, entre aspas, perfeito na natureza, aquele homem que tem a razão, o ser humano que tem a capacidade plena, na sua natureza, de acessar a verdade. O marxismo adota, portanto, uma concepção do sujeito que não se difere, que não é diferente da concepção de Spinoza, por exemplo, dentre outros. E aí, qual a resposta que Foucault vai dar? Primeiro, é importante que vocês saibam que ele adota a posição de Nietzsche, dizendo que o conhecimento não está na natureza. Ele é um construído, ele é uma invenção. Mas, para além disso, isso talvez seja até mais importante. Aqueles fatores externos de que fala o marxismo, eles não são externos ao sujeito. As condições políticas e econômicas, elas não são algo externo ao sujeito, muito pelo contrário. Elas são o solo onde o sujeito se forma. O problema está na formação do sujeito, que é uma formação que se dá em um solo contaminado, ou não, ou fertilizado, por diversos fatores políticos, econômicos e sociais. Os fatores externos, portanto, para Foucault, não são externos. Eles estão ligados à formação e conformação do sujeito, que é uma coisa contínua, concreta. Não há um sujeito universal, um sujeito abstrato, um sujeito que tenha plena capacidade. Não, isso não existe em abstrato. O que existe é o sujeito concreto, real, que se formou e conformou em um solo de diversos fatores políticos e econômicos. Se esses fatores são limitantes ou não, enfim, não importa tanto para a discussão. O que vai importar é entender que eles estão no solo onde se forma o sujeito. E aí, por isso que sujeito é um objeto privilegiado do estudo de Foucault. Porque ele vai ter uma visão totalmente diferente a respeito do sujeito. Deu para entender? É que assim, eu sou meio fascinado com isso daí, mas é meio chato, né? A discussão justamente é essa. Então, ele vai adotar a perspectiva de Nietzsche em detrimento da Spinoza e ele vai debater com aquela concepção marxista a respeito daquele obstáculo. Ele vai falar que o obstáculo não é um obstáculo externo, ele é um obstáculo que permeou o sujeito ao longo de toda a sua formação. Adotando aquela perspectiva de Nietzsche, ele vai falar justamente que o conhecimento surge de relações de conflito. Nessas relações de conflito estão envolvidas relações de poder, relações de violência. E tinha mais um objeto aí de estudo privilegiado de Foucault que faltou falar que são os discursos. Ele vai falar A partir desse tipo de construção em torno do conhecimento, vão ser produzidos... Aí lembra, a verdade também não está na natureza das coisas. Nem o conhecimento está no ser humano, nem a verdade está nas coisas, para Foucault. Ele vai dizer que o que na verdade acontece é que o ser humano inventa diversos discursos a respeito da natureza das coisas. E aí esses discursos vão constituir o que ele chama de domínios de saber. Então o sujeito vai produzindo, vai inventando esses discursos. Esses discursos se organizam em torno de domínios de saber. Eu separei aqui mais um trecho para ler para vocês, para ficar clara essa discussão com o marxismo. Ex, portanto, isso é Foucault falando. Ex, portanto, como através dos textos de Nietzsche, podemos restituir não uma teoria geral do conhecimento, mas um modelo que permite abordar o objeto destas conferências, o problema da formação de um certo número de domínios de saber, a partir de relações de força, de relações políticas na sociedade. Em uma certa concepção que o meio universitário faz do marxismo, e ele é muito delicado para falar assim, ele não bate assim na cara, ele fala assim, não é Marx, é assim. Uma certa concepção que o meio universitário faz do marxismo, ou é uma certa concepção do marxismo que se impôs à universidade, tem sempre no fundamento da análise a ideia de que as relações de força, as condições econômicas, as relações sociais, são dadas previamente aos indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, se impõem a um sujeito de conhecimento que permanece idêntico, salvo em relação às ideologias tomadas como erros. Então, o marxismo vai dizer assim, por que que o, vamos dizer assim, aqui um exemplo, tá, só eu conjecturando, por que que a mulher nunca conheceu a sua particular condição, nunca lutou, enfim, por que que demorou tanto, na verdade, né, para surgirem lutas feministas, enfim, sei lá. Aí, o marxismo, ele falou assim, ah, é porque, olha, existiam barreiras econômicas e políticas que eram externas às mulheres e que se impunham a elas como uma parede intransponível. E aí, Foucault, vai, vai, Foucault pensaria de uma forma, olha a minha ousadia, né, como que ele pensaria? Não, não, calma. É possível que ele pensasse essa questão, da maneira seguinte, não é que essas condições eram uma parede que ela não conseguia transpor, essas condições eram o chão onde ela pisava, né, e ela pisava e engatinhava desde que ela nasceu, e, enfim, e isso foi o fator, na verdade, limitante da sua condição enquanto sujeito, enquanto produtora de discursos sobre a verdade. Nas análises marxistas, a ideologia é a marca, é o estigma dessas condições políticas ou econômicas de existência sobre um sujeito de conhecimento que, de direito, deveria estar aberto à verdade. Então, o marxismo adota um sujeito que, digamos assim, no seu estado ideal, ele é plenamente aberto, apto a acessar essa verdade. Quando, na verdade, Foucault discorda dessa visão. O que pretendo mostrar nessas conferências é como, de fato, as condições políticas e econômicas de existência não são um véu ou um obstáculo para o sujeito de conhecimento, mas elas são aquilo através do que se formam os sujeitos de conhecimento e, por consequente, aquilo pelo que se formam as relações de verdade. E, com isso, eu finalizo a primeira conferência. Vamos fazer o intervalo antes de falar da segunda, tá bom?